Meu Deus, filho, olha ali na frente! Parece que tem um monte de vilões atrapalhando o caminho dos caminhões. Eu apaixonei-me pelaquela gatinha no celular. Olha lá, papai! Ah, filho, você não tem idade para namorar. É melhor a gente pular... Ah! Vamos lá, a gente pular... Ah! Caiu, papai! Olha só! Filho, o desafio de hoje é o seguinte. Aqui tem um monte de carros. Um desses carros vai se transformar no Relâmpago McQueen depois que a gente terminar o circuito. Ué! Mas, peraí, a gente vai ter que tentar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quase 20 vezes! É, a primeira que eu vou tentar é a do Sonic.exe, que é esse aqui, ó. Peraí, peraí, tenho um problema para resolver antes de ajudar. O Batman está na frente do caminhão. Ajude com esse carro, papai! Deixa eu ajudar. Batman, sai do caminho do moço. E agora olha aqui, ó. Batman, cadê o Robin? Vai lá, Ralequina! Ralequina, sai do caminho do nosso amigo. Agora vai lá, caminhoneiro! Ah! O Batman ainda está atrapalhando? Ih, esse é ruim da vez, hein? Os dois Batman. Vai lá, papai! Sai da frente, vai! Opa! Eita! Tirar que é o caminhoneiro, papai, vai! Papai, meu Deus, eu vou ter que te ajudar. Sai da frente, Batman! Pronto! Yeah! Vai, caminhoneiro! Pronto! Fala lá! Eu queria... Tá, filho, perfeito, olha só. Vamos para o iate aqui. Ah, você não está no carro, né? Sabe aqui. É! Perdeu aí. Aí, pronto. Vamos agora pular o iate e cruzar o lugar dele. Subiu o iate! Ah, não. Para mim está ali. Não, olha lá! Não, papai! Não! Ah! Não é esse! Macuinho, ele foi de ralo! Não é esse, Macuinho, filho. Ai, droga. Vamos pegar os outros. Tá, filho, vamos ter que escolher... Tá, filho, vamos ter que escolher um próximo agora. Escolhe aí, a sua vez. Hum, vou escolher o da minha gatinha. É esse, você vai escolher outro, papai. Eu vou escolher o do Flash. Yes! Não! Não faça isso, comadreline! Aqui, ó. Olha só, filho. Aqui que eu coloquei a... Ó, aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó, filho. Não socorre. Ai! Papai, pare com a minha gatinha! Uou! Cadê, papai? Uhul! Yes! Nossa, o Blazer Aqua é um lixo. Ele está muito... Ah! Ah! Papai, eu caí no meu Blazer Aqua! Filho, não posso te achar se você se machucar. Onde é que você está? Aqui, ó. Estou aqui. Tá, não são esses os Macuins. Não são, mas pera aí. Vamos descer a ser. Porque o Macuins, de verdade, não explode. Ah! Não explode mesmo. Vamos atrás dos outros carros. Bora! E agora? Qual que você vai escolher, filho? Vou escolher esse daqui, ó. Eu vou escolher o outro dele aqui, porque o Blazer vai colocar... Ai! Perfeito, filho. Nossa, eu acho que agora esse aqui vai conseguir se transformar. Uou! Perdiu! Uou! Nossa! O meu carro se transformou no chope! O meu chope, papai? O meu se transformou num barco! Não era o Macuim, papai. Quem fala chope é o Gamer Costa. É verdade. O meu carro se transformou num cachorro. O meu carro se transformou num cachorro. E o nome dele é chope. Chope? É chope, papai. Não sabe pronunciar em inglês, não? Mãe, eu falo chope porque eu sou da tropa escorpionária. Agora vamos voltar e vamos tentar transformar alguém em Macuim dessa vez, hein, filho? Papai! Pega o da Ravena! Da Ravena. Da Ravena é o mais legal roxão do Free Fire. Roxinho. Tu vai atrás, né? Que legal nem saber o que dá pra ir atrás, filho. É, porque... Ô, 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 minha gatinha. Agora a gente vai pular aqui o Yates de novo e ele vai se transformar em alguma coisa. Vamos lá. Três, dois, vai de ralo, satanã! Peraí, olha só! Meu Deus, se transformou num Macuim. Só que não é um Macuim normal, é um Macuim versão monstro. Monstro. Vamos lá, passar por cima e tirar o coelho, papai. Está bem. Filho, eu quero muito testar esse carro super incrível. Ele é muito bonito e muito divertido. Ele é muito monstro, né, papai? Deixa eu entrar aí. Pode? Manda pra... Passa, capitão! Uhul! Passa por cima. Não, mas eu entrei. Passa por cima dos outros carros pra ver se a gente desgruda. Será? Ah, ele pula. Ele pula, filho. Uhul! Caraca, fazia tempo que eu não via essa função. Yeah! Uhul! Vê se pula porque ele tem rodas que fazem saltos, ó. É verdade. Caraca! Uhul! Meu Deus, caraca! Cara, isso é muito legal. Eu nunca tinha visto um carro pulando antes, filho. Tá pulando igual a pipoca. Pipoquinha! Yeah! Ainda da diversão. Olha, gente, que veículo incrível. Subiu por 10 minutos de show. Não! Ah, papai! Caramba, a gente tem que ir pra pegar essa... Macqueen, você faz... A gente vai pro céu, ele vai se transformar no Macqueen Anjo! Vai se transformar no Macqueen Anjo, vai! Ah! Ah! Papai! Ele virou o Super Macqueen! E ele tá soltando partículas de anjo! Caraca, ele é um anjo incrível! Uou! É, papai! É, papai! Agora veja o que acontece quando possam perder os outros carros. Nada! Nada, papai! Eu acho que ele vai dropar várias coisas legais! Uou! Ai, meu Deus! Ele é um anjo! Ele faz o que ele quiser! O que ele faz? Caramba! Ele faz o que ele quiser! Será que ele expõe na pessoa também? Meu Deus, ele quer explodir aquilo ali! Papai! Olha só! Ele tá... Nossa! Nossa! O anjo tá criando coisas! Às vezes ele tá sumonando tudo o que ele quiser! Caraca! Ele sumona, papai! Vamos ver o que ele vai sumonar mais! Caraca, filho! Que coisa maluca, filho! Olha, papai! Ele tá sumonando as coisas! Ai, meu Deus! Olha o que ele tá fazendo! Ah! Uma baleia! Ai, meu Deus! Caraca, papai! Cara, eu tô ficando... Olha o que ele tá fazendo com o mundo! Nossa! Ele tá transformando o mundo no céu! E aí, papai! Vamos diretamente pra Jesus! Nossa, filho! Uhul! Adorei essa aventura! Olha só o que ele fez! Caraca, esse Macrinha... Hã? Boa! Olha isso, filho! Eu vou cortar meu dedo, Macrin! O que você vai responder? Ei, Macrin! Vamos pular de paraquedas com o Macrin! Pega ele no ar, filho! Pega ele no ar! Bota aqui, Macrin! Seu salafralho danadinho! Eu vou fazer isso! O Macrinha é incrível, galera! Vocês também são incríveis! Até a próxima e tchau! E aí, por favor! Hey, kid! E aí